Música Um abraço a você assinante da TV Destaque nesta fase de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Guarulhos após as convenções que foram realizadas na semana passada. E hoje, no dia do seu aniversário, ele abriu uma brecha na sua agenda e gentilmente atendeu ao nosso pedido para ser entrevistado no dia do seu aniversário. Eloy Pietá, muito obrigado, parabéns. Obrigado, eu que agradeço e minha saudação a todos os telespectadores e telespectadoras. Eloy, finalmente convenção chapa puro sangue, é isso que você queria? Ah, eu já disse aqui que eu queria fazer alianças que eu vi se fosse de outro partido, mas não fizemos uma aliança apenas com o PR, o Partido da República, e ele preferia manter seus principais quadros como candidatos a vereador. Então, terminou predominando um acordo entre os dois grupos que se confrontavam no PT, o grupo do deputado Alencar e do Moacir, colocando o professor Moacir como candidato a vice, que é uma pessoa de larga experiência na administração pública. Ele chegou a ser meu secretário de governo, foi secretário de desenvolvimento urbano, antes tinha sido secretário adjunto de educação, depois foi durante quase oito anos secretário de educação. Então, uma pessoa que é vereador, tem um largo conhecimento e tradição. Eu estou bem acompanhado. Agora, a gente sabe que quando você termina um jogo de futebol, vai para o vestiário, termina o primeiro tempo de um jogo de futebol, e nesse intervalo você vai arrumar a casa para preparar o time para enfrentar o adversário com uma nova filosofia. Na política é diferente, passado esse embate da convenção, agora começa a eleição propriamente dita, todas as correntes do PT estão unidas em prol da sua candidatura? Não há mínima dúvida. Todos, todos e todas estão com a minha candidatura. Então, e temos também esse apoio significativo do Partido da República, e temos também muitos apoios na sociedade, que não pertencem a partidos políticos, ou até que são filiados a outros partidos, mas que não gostam dos candidatos que foram indicados. E nesse sentido, há uma unanimidade completa dentro do PT em torno da minha candidatura. Não há uma contestação. E nós juntos temos feito, discutindo com os setores da sociedade, um programa de governo. Você sabe que você falou pré-candidato, mas quem está registrado na justiça eleitoral é candidato já. Não é depois do dia 15? Não, depois do dia 15. O que faz agora, até o dia 15, inclusive, é a chamada pré-campanha. Onde os chamados pela justiça eleitoral pré-candidatos podem fazer a chamada pré-campanha. Após a convenção de um candidato. Mas veja, eu fui aprovado, homologado na convenção. Eu já dei entrada no registro na justiça eleitoral como candidato. Então, a partir de agora, é claro que a gente continua fazendo a chamada pré-campanha. Onde você não pode pedir voto, mas você pode expor programa de governo. Você pode expor o teu histórico pessoal. Você pode dizer que você vai ser candidato, etc. Então, veja, eu já fui homologado, registrado e serei o candidato nestas eleições para prefeito em 2016. Então, candidato, Elói Pietá, essa semana que passou, eu encontrei uma pessoa do seu partido. Já estou indo para uma reunião agora para discutir plano de governo. E essa pessoa é professora, né? Mas o que vocês vão discutir lá? Tem uma equipe que vai discutir a educação. Então, cada um, especialista, vai discutir uma pauta para apresentar para o nosso candidato. É verdade isso? Que há uma equipe com vários profissionais de vários setores, com especializações, para terminar esse plano de governo? Sim. Como é que é o processo nosso de formação do programa de governo, que inclusive já cumpriu a primeira etapa? Nós registramos na justiça eleitoral o nosso programa de governo. E como é que ele foi elaborado até aqui? Até aqui, em todas as áreas, seja, você citou a educação, mas a saúde, a assistência social, o meio ambiente, o desenvolvimento urbano, a economia, esportes, lazer, cultura, todas essas áreas, nós fizemos muitos debates com pessoas que são especializadas na área, mesmo que não sejam profissionais. Por exemplo, na área da saúde, o pessoal dos conselhos de saúde, que são representantes dos usuários, inúmeros deles participaram deste processo. Então, a partir daí, nós elaboramos o programa de governo que está registrado na justiça eleitoral. Aliás, todo candidato a prefeito tem a obrigação legal de registrar seu programa junto com o registro de sua candidatura. Agora, nós vamos continuar esse debate, porque quando você apresenta o programa de governo para a sociedade, que é basicamente agora, a partir do dia 16 de outubro, dia 16 de agosto, 16 de agosto, quando você apresenta o programa de governo para a sociedade, você vai debater, e aí você vai aprimorá-lo nas diversas áreas. Então, os debates sobre o programa de governo continuam, continuam a partir daquilo que nós registramos na justiça eleitoral, que é aquele que vale como... Na verdade, o que se registra na justiça eleitoral, ele não é um plano detalhado de governo. O plano detalhado de governo, a gente faz depois de vencer as eleições. Sim, sim. O programa de governo é um conjunto de diretrizes que serão seguidas durante os quatro anos da administração. Então, eu não sei aqui, por exemplo, trânsito, mobilidade urbana, transporte coletivo, todas essas questões estão lá, porque nós temos uma experiência já longa. Eu me lembro, Geraldo, que eu ajudei a fazer o programa de governo de 1982, depois de 1988, depois de 1992, 92, 96, 2000, que foi quando eu fui eleito prefeito, depois de 2004 e a partir daí, 2008 e 2016, eu tive uma participação ainda na proposta de 2008, mas a de 2012, aí já não era mais o prefeito, então eu tive um, digamos, não tive uma participação ativa na elaboração do programa. Mas, agora, 2016, eu tive uma participação muito ativa, porque, afinal, como eu vou ser o candidato, eu preciso ser aquele que conhece todos os aspectos do programa de governo para dialogar com a população e continuar ouvindo a população, ouvindo e levando em conta. Isso é muito importante. Estou conversando com Eloy Petá, candidato a prefeito de Guarulhos pelo PT, ele que está fazendo o aniversário no dia de hoje. Agora, com a tua experiência administrativa, o que você vai inovar no seu plano de governo, se inovar seria a palavra mais correta, mas o que você vai apresentar de novo para a sociedade? Olha, Geraldo, eu estou com 72 anos, dos quais 40 anos eu dediquei intensamente à cidade de Guarulhos. Desde 1976, que eu tenho uma atuação aqui, porque eu ajudava a fazer um jornal chamado Repórter de Guarulhos. Lembro. E nesse jornal eu era encarregado das questões de bairro e das questões sindicais. Então, eu fazia um contato muito grande com os assuntos e os temas dos bairros da cidade. Então, desde aquela época, e depois, como eu fui vereador, deputado estadual, prefeito, eu continuei acompanhando as coisas da cidade. E o que eu vejo é o seguinte, sempre você tem que inovar. Por quê? Porque há um progresso, há um desenvolvimento e questões que, às vezes, não tinham tanta importância, há alguns anos atrás, passaram a ter bastante importância. Eu cito um caso, por exemplo. Nós tínhamos, quando eu assumi em 2001, 200 mil veículos registrados aqui em Guarulhos. Hoje nós temos 600 mil. Então, significa inovar, significa melhorar as condições de trânsito na cidade. Por quê? Porque houve um progresso, as pessoas tiveram mais renda, adquiriram automóveis. Qualquer bairro de periferia que você vai, as casas têm suas garagens, mas nem todos os carros cabem nas garagens das casas. Então, muitas casas têm dois carros e ainda tem carro na rua. Então, bom, outra coisa também, surgiram questões novas, na medida em que se desenvolve a medicina, se desenvolve essa capacidade de curar doenças e tal. Então, surgem questões novas nessa área e avançou muito o sentimento e a convicção da prevenção da doença. Por exemplo, no caso dos homens, a prevenção do câncer da próstata é algo que há uns tempos atrás não se fazia muito, mas que agora é uma coisa que se faz. Então, depois, na área cultural, hoje eu estou impressionado, estou impressionado como houve um desenvolvimento enorme da cultura musical nessa cidade, nas suas mais diversas regiões. E nós temos o surgimento de muito talento nessa área. Então, nós vamos ter que dar uma atenção mais para a descentralização da formação musical. Vou pedir uma licença para você, a produção está me pedindo aqui um intervalo. Vou fazer um intervalo de um minuto, a gente volta com essa entrevista ao vivo com o Eloy Pietá, candidato à Prefeitura de Guarulhos pelo PT. Um minuto, segura aí.